Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que julgou prejudicar o recurso do Ministério Público em processo contra Padre Robson. O Padre Robson de Oliveira Pereira é acusado de apropriação indébita e lavagem de capitais, supostamente praticados por organização criminosa, que teria desviado recursos doados por fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno. Para o Tribunal de Justiça do Estado, houve perda do objeto do recurso após o recebimento da denúncia contra o religioso. O recurso considerado prejudicado foi interposto pelo Ministério Público de Goiás contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que determinou o trancamento do inquérito policial por reconhecer a atipicidade das condutas imputadas ao padre. Na ocasião, o MP goiano obteve efeito suspensivo para continuar as apurações até o julgamento final do recurso. Posteriormente, com o recebimento da denúncia, o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu por prejudicado o andamento do recurso especial. O Ministério Público pediu a reconsideração dessa decisão para que o seu recurso fosse submetido ao exame de admissibilidade para posterior remessa ao STJ, mas o pedido foi negado. De acordo com o MP, a decisão do ministro Nefe Cordeiro, em habeas corpus impetrado no STJ, que deferiu o liminar da defesa do padre e sustou a ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus ou do recurso especial interposto pela acusação, determinaria o prosseguimento do recurso, afastando a perda de objeto. O relator no STJ, desembargador convocado Olindo Menezes, entendeu que o agravo do Ministério Público de Goiás não pode ser conhecido, porque além de ser intempestivo, não há previsão legal para sua tramitação. O desembargador explicou que o próprio Ministério Público requereu a extinção do recurso pela superveniente perda de interesse processual, em razão do recebimento da denúncia, tendo posteriormente pedido a reconsideração da decisão. O magistrado lembrou que o Código de Processo Civil estabelece expressamente o uso do agravo contra a decisão da segunda instância que não admite o recurso especial, não fazendo previsão para o caso de o recurso ser julgado prejudicado. Ele destacou ainda a jurisprudência do STJ, que orienta que, postulada a desistência do recurso, seus efeitos são imediatos, independentemente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material.